Vamos falar da polêmica da semana. Semana passada a gente começou o programa falando, né? Pra quem não tava aqui, quem não viu, falando que um órgão brasileiro que faz a regulamentação de aquisições de empresas, chama CAD, né? Os documentos são públicos, então veio a público o que o CAD perguntou para todas as empresas do meio sobre a aquisição da Activision Blizzard. É um grande negócio, uma loucura, não sei o quê. E aí, todas as empresas de games falaram basicamente a mesma coisa, que não viam problema, que o Call of Duty tem concorrência com várias outras coisas e tal. Todo mundo falou basicamente a mesma coisa e que tá dentro do que a gente também considera correto. Menos a Sony, que conectou muito, mas muito assim, mas assim, com coisas completamente fora da realidade, falando coisas do tipo, o Game Pass não dá pra competir, é impossível, senão eles acabaram de lançar um serviço pra competir com o Game Pass e diminui a qualidade dos jogos e tal, a parada louca. Que Call of Duty não tem concorrência, ninguém conseguiria, assim, metendo louco. E aí, para surpresas, né, a Microsoft respondeu. Essa que foi a... E jogou lenha na fogueira aí, né? É, o que a gente tava discutindo aqui é justamente que a Microsoft é... Porque assim, a gente discutiu também qual seria a real intenção da Sony com aquilo lá. Porque, obviamente, eles sabiam que estavam indo contra o resto da indústria inteira. Eles sabiam que aquelas declarações não iriam impedir a aquisição da Activision Blizzard. E foi mais uma questão de botar pressão nos órgãos regulamentares que assim, ah, vocês vão aceitar isso aí? Então, quando eu comprar um bagulho sinistro aqui também, vocês vão ter que aceitar, né? É, criar uma situação de vulnerabilidade, né? Pra, talvez, né? Abrir precedente. Exatamente. É... E aí, né, a Microsoft respondeu. E aí o que a gente tava discutindo? Por que que a Microsoft respondeu isso? E a gente acredita que foi pra jogar pra galera, entendeu? Tiveram oportunidade de... Ah, a Sony levantou uma dessas falando absurdos. Falei, tá bom. Então, vamos meter aqui, né? É, foi curioso porque, assim, é... E assim, ponderando um pouco sobre os dois lados, o pessoal do PlayStation falou bastante sobre isso, né? Da Microsoft. Primeiro que acho que uma reflexão interessante da gente fazer é que não tem nenhum santo nessa história. Tanto o Microsoft quanto o Sony, né? Às vezes a galera quer fazer uma de vítima e a outra de herói. Aham. Não tem heróis nessa história, né? São empresas que querem dinheiro. Tanto o Microsoft quanto o Sony no final do dia. Então, essa aquisição no final do dia não é uma ação de caridade da Microsoft. É uma ação bilionária que visa agregar valor ao produto dela, né? E aí, alguns pontos interessantes que eu também tava pensando nesses últimos dias. Por exemplo, Ubisoft, Konami, elas não são concorrentes tão de peso quanto a Sony porque elas não têm console. A Sony tem console. Então, ela vai sentir mais o golpe. Agora, qual foi o argumento que a Microsoft usou que acho que ela escreveu ali, colocou o CAD, né? Colocou ali de forma muito acessível porque o documento é público, certo? Todos podem ler. E não tem aquele juridiquês. É um documento que qualquer um pega e consegue ler e entender tudo. Parece uma notícia, assim, sabe? É uma coisa bem... Talvez, assim, pra jogar de certa forma um pouco pra galera ou deixar acessível. Ela citou que a Nintendo consegue se destacar sem COD há anos, né? Então, ela usou argumentos a favor dela que acho que qualquer empresa usaria, né? No lugar dela. E, como você falou, a Sony, nessa história, ela tá... Ela tá tentando fazer ali o dela pra... Sabe? É... É porque, assim, eu acho que quando se trata de Microsoft... cara, é... A gente sabe que o pessoal sempre vai atrás dos exclusivos da Sony, do console PlayStation justamente por causa dos exclusivos, o peso... Mas se a gente pegar aí o third party que se destaca, é Call of Duty. A galera... A gente tem um amigo em comum que, inclusive, joga no PlayStation. O COD, o Bruno. Uhum. Aham. E vai no controle mesmo, não sei o quê. Então, assim, tem uma fanbase muito grande. Então, acho que, assim... Pra mim, parece muito aquela coisa... Joga pra internet, vê aí como que a comunidade se mobiliza. Atualmente, tudo acontece por causa de Twitter. Vamos ver qual que é o barulho que a galera consegue fazer. Qualquer repercussão, né? Qualquer repercussão, o termômetro até, porque é óbvio, né? A Sony, ela consegue se sustentar com os exclusivos, principalmente, a gente vai ter God of War já já aí, né? E vai estar todo mundo falando e jogando God of War, né? Sim! Então, eu não sei, me parece, às vezes, um pouco de birra. Não, claro! Total! Mas eu acho que é mais profundo do que isso, porque é justamente esse negócio. é jogar aí, que quando eu for adquirir a Square Enix, né? Não quero ver ninguém reclamando. É tipo isso que eles quiseram ver. É, e é interessante isso, porque eu vi, inclusive, muito pessoal aí, bem fã da marca, né? Do PlayStation. Conversei e observei muito o Twitter ao longo da última semana. E muitas pessoas, que são consumidoras do PlayStation, falaram, pô, a Sony não precisava fazer isso, porque ela podia se impor. Nossa, mas muita gente falou isso. Eu conversei com muitas pessoas, todas falaram, pô, você quer saber, Mica, a minha opinião? Eu também acho que a Sony não devia ficar se preocupando tanto com isso, porque ela é muito boa com os estúdios que ela tem, com as franquias que ela tem. Ninguém está dizendo que ela precisa necessariamente criar um COD, ou algo à altura do COD, porque é muito difícil. COD tem duas décadas de existência, né? Então, é difícil pegar atração e criar algo assim. Mas, assim, a Sony tem estúdios que têm a competência, ela é uma empresa grande, ela é uma empresa também bilionária, e ela poderia, digamos assim, vamos supor que ela queira fazer uma aquisição da Square Enix futuramente. Deixa rolar com a Microsoft, Activision Blizzard. Rolou. Quando a Sony fizer, se fizer a aquisição da Square Enix, ela pode usar como argumento, olha, a minha concorrente comprou uma empresa do porte da Activision Blizzard. Ela pode usar esse argumento, mas sem fazer essa choradeira. Claro, entendeu? Claro. O argumento vai continuar valendo, eu quero dizer, do tipo, olha, minha concorrente comprou essa empresa grande, eu quero comprar essa, que é menor até a Square do que a Activision Blizzard, né gente? Sim, sim. Não combina, só proporcionalizando as coisas. Não, a Activision Blizzard é a maior. É giganteza. Ela é a maior. É um colosso. Por isso que essa, porque não é só, a Activision Blizzard é a King, é a maior, não tem a maior publicidade para e é essa. A Take-Two, eu acho que é o segundo lugar ali. Não dá para bater a Activision Blizzard. Principalmente em termos de receita, né? É. E aí o que você falou justamente, a questão que a Sony faz exclusivos, isso está no documento. O documento que a Microsoft fez tem 27 páginas, não dá para a gente ver tudo aqui, mas tem os trechos interessantes. É. E uma das coisas que a Microsoft fala no documento é justamente isso. Aí, é... Nós sabemos o quanto a força dos jogos exclusivos são. Inclusive, a própria Sony utiliza essa estratégia há 30 anos e vende console com isso. Então, eu estou reclamando o que eles fazem, entende? Tipo, ele já tem uma tradição até maior que a nossa. Tipo, o Guardia Fó tem concorrente, The Last of Us tem concorrente, porque não tem. Não tem. Assim, estou dizendo um jogo exatamente do mesmo estilo que se compara, não tem. Tudo é concorrente, a gente já falou aqui que tudo se concorre e tal, porque é concorrente, mas não tem. Pô, não entrou o God of War no Game Pass, não é? É. Ah, é. Não foi no Game Pass, não foi no Game Pass. War God's Use of Time. Nossa, muito ruim. Mas, ó, eu vou pegar aqui uns trechos, né, que estão no nosso site, no flowgame.gg, ó. Legal. O que está falando, falou. Apenas um terceiro, a Sony, apresentou opiniões materialmente diferentes em relação às requerentes e aos demais terceiros consultados pela SG. A Sony está isolada nesse entendimento e, curiosamente, ainda se contradiz na resposta do ofício. As sessões 1 e 2 dessa petição abordam a maior parte das respostas dos terceiros que refletem uma série de aspectos positivos em relação à operação. A sessão 3 aborda a resposta da Sony que apresenta entendimentos contraditórios com as respostas públicas de outros terceiros. Em outro recorte, a Microsoft volta a defender a viabilidade da operação sem danos ao mercado concorrente. A sessão 4 apresenta brevemente conclusão sobre análise e respostas de terceiros consultados destacando especificamente que as definições de mercado adotadas pela Microsoft Zenimax continuam apropriadas para a análise. E ela fala sobre a Nintendo. Com efeito, ainda com o momento, nenhum dos títulos da Activision Blizzard tenham sido incluído no Game Pass, o serviço conseguiu atrair e engajar milhões de jogadores como apontado pela própria Sony. Se o Game Pass mostrou bem sucedido sem disponibilizar esse tipo de jogo, logicamente tal conteúdo não pode ser considerado essencial para que um canal de distribuição de jogos seja competitivo.